Eu não vou falar nada, eu não vou falar nada Vai, por que você pegou a morte? Toda vez que eu pegar a morte Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram, demora rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, marcha! Salve rapaziada, boa pra nós, tiquinho na voz, demorou rapaziada? Iniciando mais um vídeo pra vocês aí, demorou mano? Então se você tá chegando nesse vídeo agora, já deixa o like, se inscreve no canal, demorou? E me segue lá no Instagram, demorou rapaziada? Iniciando mais um videozão aqui, tô aqui em casa hoje, mano, mó frio, mó frio rapaziada Tô com o Pedrinho aqui ó, o Pedrinho só tá correndo aí filho, tá correndo pra esquentar o frio? É, hoje você é louco, tá muito frio, tem que correr pra suar mano um pouquinho Até a voz tá meio, tá ligado? É, pô A voz não sai bem Olha o Note aí, e aí parça, tá indo pelo Norte? Ê patrão Ô, tá no kit Tá no oficina o bagulho, tá mó friar, carjão Cê é louco, tá frio mesmo mano, cê é louco parça Tem que pegar um resfriado Tem que arrumar um desse pra nós, pô Cê é louco, tem que comprar, bombo, o Jacão, pelo É foda Mano, fica aí que depois você encosta lá na oficina lá, demorou? Demorou, você tá combinando com a moto hein parça Então, eu vou lá que eu tenho que fazer uns trampos pai Depois você encosta lá pra me ajudar, não demora não hein Demorou, tô encostando lá Falou Ó, o cara já sai no grau, é aí Pedrinho Ó, eu vou aqueci Falou Vou te mostrar uma parada Vou te mostrar uma parada, encosta aí Pedrinho Se liga pai, se encosta Pô, nós vai lá Manda boa, manda boa Olha pai, esse bichão deixou logo o aquecedor ligado, ó É maluco mano, aquele cara Esse bagulho aí, ó, esse bagulho aí Pedrinho Ele aquece, ele esfria, tá ligado? No calor e no... E no frio ele aquece, tá ligado mano? Tô ligado meu parceiro, eu tô ligado Aí, aí deixa eu te falar uma parada Nós vai pra lá Depois nós vamos pegar aquela R1200 dele e dar um rolê Ele pegou essa moto aí, trocou na F800, tá ligado? Vendeu a F800, sei lá o que ele fez Pegou essa moto aí E parça, ele não tá deixando eu, tá ligado? Andar na moto, tá mal enrustido mano Aí eu vou chegar lá Ela vai pegar essa moto E tá ligado, vamos meter marcha Vamos dar um rolê com ela Faz que nem eu fico um pau limpo Eu mandei, pedi ele pra dar uma volta Ele nunca ia me dar Eu peguei escondida mesmo Sim, isso mesmo parceiro Dá nada Tá ligado? Pra precisar de nós os cara aqui Agora pra deixar nós andar na moto, né parceiro? Nós andar nas motos não deixa, né mano? Sim E aí rapaziada, ó Passa no canal do Pedrinho aí também, rapaziada Tá o link aí Tá marcado aí, Pedrinho Se inscreve lá que ele tá quase batendo 5 mil, né não Pedrinho? É, falta a porra E a meta é 10k Vamo aí, costa em costa Bora, bora Vamo aí, vamo aí Cê é louco, rapaziada É marcha, fio Marcha no que é Sobe, parceiro Sobe na XR Cê é louco, mano Nossa, mano Pra andar de moto no fio assim, parceiro Muito ruim, tio Mano, mó vento gelado, parça Cê é louco Cê é louco, rapaziada Comenta aí, mano Se na cidade de vocês aí tá frio, tá calor Que aqui, mano Olha o tempo Mó tempo feio Nossa Vai, louco, mano Ô, parceiro E aí Logo é o seguinte Enche o tanque da XRE, parceiro Pra aguentar Até o taco Mas aí, rapaziada Voltando no assunto aí Comenta aí se na cidade de vocês tá frio ou tá calor Como é que tá na cidade de vocês aí Que aqui, mano Ó, rapaziada Até o... Tá tendo que ir uma neblina É foda, mano Mó frio, mano Mas eu te quis Pra te perguntar um negócio Como é que a gente vai fazer Pra pegar a foto do seu irmão escondido Sendo que ele tá trabalhando lá, mano Pai, você vai fazer o seguinte Eles sempre... Quando eu tô lá Eles sempre saem pra resolver alguma coisa Vai na lotérica Vai em algum lugar Aí quando ele sair Vai ser o deixa Mas vai pegar Mas aí eu te vi Não chegou uns boletos lá na sua casa Fala assim, mano Trouxe uns boletos pra você pagar Aquele que você botou no bolso Tá ligado? E você fala, ó Você tem que ir lá pagar os boletos Senão vão cortar a internet Aí ele vai lá pagar Na hora quando ele for pagar Pega a moto Sim Nóis pega a moto E dá um rolê, né, parça É, você fala assim, ó Ele tá aqui não Ele tá aqui não, oxe Olha aí, ó Chegou Cadê? Cadê? E aí, filho? Tava onde, parceiro? Eu ia buscar um bagulho ali, parceiro Ô, parça Deixa eu te falar uma parada Tá ligado os boletos lá Que você tava esperando da internet? Sei Que ganhe seu Tem que, você tem que ir lá pagar, filho Pra renovar Puxa, é mesmo A R1000 tá sem gasolina Minha moto tá que tem que encher E você querer voltar lá com ela? Pote, melhor ainda Mas aí, eu vou ter que ficar aqui esperando Cliente sentado, parça Mó frio Espera aí rapidão Vou lá 2P Ô, parça Você é R1000 aí Não vai deixar eu dar uma volta, não? Não, molhado, molhado Não vai deixar o moleque Não, manda não Só aqui, só aqui Não, não, parça Vai não Mas deixa a chave então aí Que se qualquer coisa eu tire ela aqui Não, já vou deixar ela aqui fora já Olha, olha, Pedrinho, parça Puxa mó embustido Tá ligado que a chave é presencial, né? Beleza, parça É só você apertar o botão que ela liga A chave é de presença A chave tá comigo Beleza, falou, parça Então, Pedrinho, parça Vamos meter marcha na moto do parceiro? Poxa, só bora, meu parceiro Vamos, vamos Ó, parça, choveu já, mano E tá no mesmo clima, parça No frio Mas chega aí, chega aí Manda boa, manda boa Mano, se chegar algum cliente aqui Senão ele chegar Ele não pode chegar agora Vamos pegar a moto E vamos dar um rolê aí na cidade Vamos na praça Vamos roletar Mas eu escutei ele falando assim, ó Eu escutei ele falando que Ele ligaram pra ele, tá ligado? Aí ele falou, ó, eu vou pagar uns boletos E daqui a pouco eu tô chegando aí pra dar um olhar na sua moto Eu acho que ele foi olhar a moto de alguém Então ele vai demorar um pouco Sério Demorou, parça É isso Aqui é robô, hein Nossa, será que é ele ali, mano? Passou um aqui, parça Agora Foi ele que passou ali Foi ele Será que eu consigo empinar? Cuidado, mano Empina, mano Pesada Nossa, parça Vamos roletar Vamos passar aqui na praça cortando de giro, filho Toma, rapaziada Moendo, ó Aqui nós, moi, filho Quem tem dó é violão, filho Tá porra, parça Quem tem dó é violão E quem tem pena é galinha Olha ele lá, parça Olha ele lá Nossa, parça Ele tá vindo? Não, tá lá Caramba, mano Cê é louco Quando eu chegar na oficina Se ele estiver lá, parça Mas tá lascado, parça Mas tá lascado Agora, Pedrinho, mano Ele não pode ver nós aqui, mano Não pode mesmo, não, parça Olha o corte Nossa O tiquinho que ele perguntar Se ele perguntar, mano Chegou um cliente lá, tá ligado? E mandando nós comprar uma peça, mano Pra moto Sim, mas aí Ela fala assim A oficina ficou aberta Sozinha? Nossa, mano Aí vai amanhã demais pra nós Ó, cê já vem no cabaré aqui, parça Eu já vi no cabaré uma vez aqui, tio Ó Logo no vanilha Logo no vanilha Nós tem que marcar, mano Ó, ó Logo no vanilha Vamos cortar de giro Fala pra rapaziada aí, ó Se nós quiser que nós venha aqui É, rapaziada Se vocês quiser que nós venha aqui, tio Já comenta Conheceu as minas Toma Ô, parça Aqui também tem outro rolezinho top, mano Nossa Aqui, quer ver, parça? Mas aí já é que horas aí, parça? Mano Já é umas três horas já, hein, tio? Putz, mano Caramba Treze horas e três, né? Tá marcando aqui no painel, mano Tá na hora de nós voltar já, parça Putz, rapaziada, mano Chegar lá onde estiver lá, mano Tô lascado Ele vai matar nós Olha ele lá Ele tá aí na frente, parça E agora, mano? Nossa, mano Não tem nem como dar o mal Ele foi por baixo Ele foi por baixo É, vai por cima pra ele não ver o barulho da moto Pra ele não ver Pra ele não escutar, né? Nossa, parça Mas aí, parça Nós pegamos o caminho errado Ele vai chegar lá primeiro De qualquer jeito, mano Nossa, mano Nossa, rapaziada, mano Não vai dar bom isso aí, não, mano Não vai dar de jeito, mano De verdade Ele vai morçar nós Nossa, será que ele já tá aí? Olha ele lá, parça Nossa, Pedrinho É o seguinte Encosta a moto aí Encosta a moto aí Encosta a moto E fala que a moto tava ali Que ele não viu, tio Demorou, demorou Vai que nada aconteceu Ô, parça Qual foi, tio? Foi, tio Ai, ai, ai Nossa, parça Tá me dando um choque, tio Eu não vou falar nada Eu não vou falar nada Vai, por que você pegou a moto, tio? Toda vez que eu pegar a moto aí Ajuda o moleque Sai, sai daí Ai, ai, ai Corre, Nini Corre, Nini Corre, Nini Pode vir os dois Pode vir os dois Eu deito os dois Ai, parça Pode vir os dois Falei pra não pegar a moto, mano Ô, parça Eu vou falar uma parada pra você aqui Me ajuda, me ajuda Me liga, tio Levanta, parça Levanta Levanta Fala Eu peguei a moto, parceiro Pra dar um rolê só, mano Como é que eu falei pra você Que não é pra pegar a moto? Não é, mas eu Ô, tio Você é louco, tio Ai, ai, calma Tá ligado o representante Que passa vendendo peça? Quem que é isso? O cara que passa vendendo as peças Entregando as peças Ele falou pra mim assinar um papel E eu ia do que? Aí eu fui de moto Eu ia esperar se eu chegar com sua moto Ah, mas tem que ser no exato momento Que ele tá na cidade, tio Ô, parça Nunca mais você anda, né Só precisa parar Qual foi, Norte? Qual foi? Só foi uma volta, maluco Só foi uma voltinha só, tio Você não foi na do moleque, mano? Você anda na do moleque Eu nem sabia Ô, parça Então demorou, então Então você vai trabalhar sozinho Vamos aí, Pedro Deixa o cara, então Corte aqui, corte aqui Vai Vai É, peraí, peraí Vem, vem, Pedri Vem, Pedri Vambora, vambora, vambora Desce, desce Desce, desce eu vou dar choque Desce que eu vou dar choque Vai, Tiquinha Você vai deixar ele de pé aí, esse trouxa Desce que eu vou dar choque Ai, ai, ai Desce Ai, parça É forte Desce também, ô, Pedrinho Ó, toma Ô, parça Vai, Pedrinho Dá minha perna Vai, vai, vai Vambora, vai embora, Pedrinho Pera, pera Deixa eu subir Ai, ai, para, parça De ficar fazendo isso aí, tio Vai, Pedrinho Vai, as arelas Nossa, parça Caramba, rapaziada Então, rapaziada Eu vou até parar aqui, mano Nossa, rapaziada Esse foi o vídeozão, mano Se vocês gostou Deixa o like E comenta aí, rapaziada Deixa muito comentário aí Demorou E é isso Deixa o like Falou Até a próxima E fui E aí